No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos esses recebidos aqui da Tango Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de recebidos da Tango, gente, sim A Tango me mandou coisas de novo E me mandou, ui, essa caixa enorme, cheia de coisas Tá bem pesada, tem muita coisa mesmo Mas antes de começar esse vídeo, você aí que já me segue, já me acompanha Já sabe o que eu vou pedir antes de começar o vídeo, que é o que? Já deixa aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva Falta muito pouco pra gente chegar em 10 mil seguidores Eu tô muito ansiosa Não sei se quando eu publicar esse vídeo já vai ter chegado lá em 10 mil seguidores Se chegou, eu já agradeço Muito obrigada a todo mundo que tá aqui junto comigo Eu tô muito, muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha carreira aqui na internet Tô muito feliz mesmo Então chega de falar e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro Outro, tem muita coisa Algumas coisas são quebradinhas Porque o Correio do Brasil, gente A gente sabe que eles têm um cuidado enorme com as nossas encomendas, não é mesmo? Então a Tango me enviou com todo carinho Tudo bem embaladinho, certinho Mas provavelmente no transporte até aqui no Brasil Até a minha casa Sofreram alguns acidentes Então, mas tudo bem, vamos lá Eu vou começar com essa paleta de sombras aqui Que eu já até rasguei a embalagem Que na verdade é uma paleta de glitter, gente Olha aqui Ai, ele escobeu o dedo Sabe, ele escobeu o dedo aqui, ó Olha que coisa linda é essa paleta de glitter, gente Eu vou passar o dedo Olha só como é que fica São glitters em gel E lembrando que eu não vou fazer swatch de tudo não, tá, gente? Porque senão, esse vídeo não vai terminar hoje É um brilhinho bem sutil, mas é bem bonito O próximo item é esse quintetinho aqui de sombras Que eu achei lindo Porém, olha como veio, gente Ai, o Correio do Brasil Sério, eu não sei nem o que falar Porque é triste, gente Logo essa sombra aqui que era linda Ela lembra muito o Blush Orgasm da Nars Próximo item é essa paleta aqui que eu achei, gente Essa paleta maravilhosa Bem bonitona Ai, só não consigo abrir Eu tô com um pouco de dor de garganta Se eu estiver falando estranho é porque minha garganta tá esquisita Olha que linda essa paleta, gente Olha atrás Eu achei muito bonita a embalagem Vamos abrir pra ver Essa daqui, graças a Deus, não veio nenhuma quebrada Todas as sombras são metálicas Tem brilho Muito bonitas Eu vou testar a pigmentação Vamos lá Nossa São bem bonitas Espero que a luz não esteja estourando Olhem isso Olha a pigmentação destas sombras Mais uma paleta de sombras E essa daqui, ó, pela foto que tá na embalagem Faz lembrar muito aquelas paletas de quando eu era criança Gente, sim Quando eu era criança Era paleta, assim, igualzinha a essa Só que bem menorzinha Quem foi dos anos 90, anos 2000 Vai saber do que eu tô falando Tem várias cores, gente Já quero fazer vários looks E aqui nessa paleta tem tanto sombras opacas Como sombras cintilantes Olha essa verde que diferente Gente, olha isso aqui Calma aí, Tango Que eu não tô acreditando Vamos pra... É muito pigmentada Vocês não estão entendendo Não, sério Olha... Tango, assim eu não aguento Olha isso aqui Gente, olha a pigmentação Desta paleta Olha esse azul Olha esse... Esse verde tá incrível Muito linda Muito linda mesmo Amei E pra quem quiser, ó Vê, ó Essa é a embalagem Tá dando pra ver? Enfim Essa daqui é a cor 02 Vem aqui atrás escrito A próxima paleta Isso aqui tá parecendo até um vídeo só de paletas Mas olha essa embalagem, gente Que embalagem rica Olha isso, Brasil Olha que linda Essa paleta, ela é redonda E ela abre Olha como que ela abre Deixa eu tentar fazer isso E mostrar pra vocês ao mesmo tempo Olha que chique Nossa, tem 21 cores Mate e cintilantes Mais uma paleta Essa é bem grande Hum... Vamos ver essa Nossa, essa veio até no plástico bolha Meu Deus Tá quebrada Olha que já tá tudo sujo Nossa, gente Eu lembrava que tinha uma que tava quebrada Que eu até tentei limpar ela Pra poder não fazer muita sujeira aqui Mas não adiantou Eu esqueci E olha essa sombra rosa Meu Deus É linda E essa daqui, ó Quebrou bastante duas aqui, ó Tá vendo? Por isso que tá essa sujeirada toda Tive que largar aqui tudo Pra poder limpar Aproveitei e tomou um remédio Porque minha garganta tá péssima E vamos continuar Veio também, ó Esse quintetinho aqui De sombras em glitter Tipo aquela outra grandona Só que com sombras um pouquinho Tamanho maior Vieram dois pós E, gente Olha que linda essa embalagem Coisa rica, né? Olha que embalagem bonita Embalagem fina Enfim, gente Eu não tô conseguindo tirar esse plastiquinho Que tá muito grudado Mas é um pó compacto E essa daqui tem cor 3 Esse aqui é o cor 3 Esse outro aqui É a mesma coisa Só que a embalagem é azul Embalagem bem bonita também E esse aqui é a cor 2 Olha só, gente Veio também essa palhetinha aqui Que é bem parecido o formato dela Com aquela da Belly Angel De 28 cores Só que olha aqui Veio quebrada a embalagem também O Correio do Brasil Olha Mas olha que lindas essas cores São cores bem lindas Bem coringas Eu amo Marrons Cinzas Pretos Eu amo, amo, amo E o nome dessa palheta é Rock and Roll Tudo a ver mesmo essas cores Amei Agora acabei de perceber Que veio quebrada dos dois lados Eu fico pensando O tanto Mas o tanto Que devem ter jogado Essa caixa de um lado pro outro Pra quebrar Uma embalagem dessa, ó Próximo item Não são sombras São batons, gente Olha aqui esse kit Que maravilhoso São batons exatamente Do jeito que eu gosto Cores assim mais nudes Uma coisa bem Kylie Jenner Não é mesmo? Olha que lindos E a embalagem deles É da mesma cor da bala do batom Olha que batom Mais lindo, ó Gente A embalagem A cor Olha isso Eu não tenho palavras Então agora não tenho palavras Eu amo batom nude Mas batom nude geralmente Eu fico apagada Então eu amo batom assim Nude rosado Nude meio terra Nude alaranjado E esses aqui são exatamente isso, gente Olha esses batons Que lindo Então, ó De baixo pra cima Eu vou falar o nome deles de novo Pra vocês anotarem aí Se vocês gostaram de algum, tá? O primeiro De baixo pra cima É o Ruffles O segundo É o Pink Beige O terceiro É o Smoked Rose O quarto O quarto é o Peach Brown E o quinto É o Naked Beige Próximo item É uma coisa que eu tava muito curiosa pra testar Porém Eu achei que veio a cor muito escura Que é Essa Canetinha aqui De sobrancelha Daquelas que vem, ó Com três Pontinhas Olha só O risco que ela faz Tá vendo? Eu fiz um bem forte Um mais fraquinho E vários risquinhos Só pra vocês entenderem Só que eu achei Que é muito escuro É preto, entendeu? Então Então pra minha sobrancelha Não vai ficar muito legal Porque apesar do meu cabelo ser preto É muito escuro Mas a ideia Dessa Dessa canetinha É muito legal Porque Ela é a prova d'água Ela dura 24 horas O próximo item Eu acho que é a estrela Dessa Desses lançamentos Da Tambo de agora Que é essa máscara nova deles Que é a Twisty Curly Olha o meu inglês Maravilhoso Olhando assim, gente Parece uma máscara Como outra qualquer Mas a gente abre E a gente vai entender Tudo, ó É uma máscara Aparentemente normal Não é mesmo? Mas olha aqui Como que ela faz, ó Olha como ela entorta Ela entorta a 180 graus Então você consegue Pegar, ó Pelinhos que talvez Você não conseguisse Se ela fosse Quando ela tá assim Toda Retinha Então, ó Retinha Você aplica Aí depois você vai lá E entorta ela Todinha E você consegue pegar Cantinho e tal Eu achei a ideia Muito legal Porque tem muita gente Que gosta mesmo De entortar O pentinho da máscara Então E eu ainda não testei nada Tá, gente? Eu vou fazer um vídeo Testando o Tango Daqui a pouco Em breve Vocês vão ver Vieram duas esponjinhas Dessa que eu amo E eu amo Porque dá um acabamento Bem bonito na pele Então esponjinha Vocês já sabem, né? Essa daqui é ótima Olha que legal, gente Veio isso aqui Que eu acho que é um É um brilho labial Tá escrito aqui atrás E é nada mais Nada menos Que em formato De rosa Olha Hoje que eu tô gravando Aqui é de internacional Da mulher Então uma rosa Para todas as minhas Seguidoras lindas Que me acompanham Vamos ver como que é Esse aqui é cor 12 Ai, é um gloss É um batom Olha aqui É um batom Que fica com esse efeito Molhadinho, ó Ai, veio mais um sorvetinho Daquele Que veio da outra vez Vocês lembram? Que fofo Só que esse daqui É bem rosa É um rosa bem pink Mas é igualzinho Até a embalagem é igual Meu Deus Vem uma Como se fosse um refrigerantinho Olha que coisinha Mais fofa Tem até o rótulo, gente Igualzinho de um refri Vamos abrir pra ver Ai, é um gloss também É um batom líquido também, ó E esse aqui é a cor 21 Temos também o quê, gente? Um sorvetinho Que coisa fofa É um gelato tint De maçã verde Ó Coisinha linda, gente Eu não abri esse daqui ainda Então pra mim tá sendo tudo novidade Olha que bonito Bem bonito Olha a cor Não vou fazer swatch também Porque senão esse vídeo Não vai caber no YouTube Daqui a pouco Esse aqui é cor 14 Muito fofo Esse aqui é ótimo pra fazer de presente, né? Gente, descobri que temos aqui Mais paletinhas de sombras Eu não... Tava escondidinha aqui dentro da caixa Eu não tinha percebido Olha que bonitinha, gente Esse daqui é ótimo pra levar em viagem Porque com uma paletinha dessa aqui Você faz vários looks Tem sombras cintilantes E opacas E a embalagem é bem bonita, ó Achei bem legal, hein, Tango? Mais uma Olha essa aqui Que embalagem bonita, ó E é... Tipo, são duas, na verdade, né? Essa daqui é a Crazy Sunset E essa daqui é a Burgund Fist Eu acho Alô, alô, curso de inglês O meu inglês tá precário, tá precário Uou! Olha essa embalagem, meu povo A Tango não economiza em embalagem, gente Olha que linda Caraca, Tango Vocês estão me surpreendendo A cada coisa que eu abro aqui Eu me surpreendo Olha a Crazy Sunset É pretinha Com um dourado E um coral Gente, eu tô repetitiva, entendeu? Porque tudo que eu vou mostrar pra você Eu fico Olha que linda Olha que linda Mas é linda Fala se não é linda Bom, agora de sombras Acabou, tá? Vamos agora para esses glosses aqui Gente Olha que embalagem bonita Não sei se daí tá dando pra captar da câmera Mas a tampa é texturizada Metalizada ao mesmo tempo Enfim, esse aqui se chama Bling Bling Glow Bling Bling Glow Adorei o nome Vou passar um aqui na minha boca O rosinha Porque eu já tô com lip tint E além desse rosa Esse aqui foi o que eu passei Deixa eu ver se tem número Esse é o 06 Foi o rosinha que eu passei Ele é bem bonito também E aí tem esse daqui Que é o 09 Que é um tom meio de cobre Tem esse daqui Que é mais amarronzado Que é o 08 Tem esse daqui Que é o 05 Que é um rosinha Bem clarinho Deve ficar lindo também E esse aqui Que é branquinho Que é o 01 Ele tem brilhos brancos E todos são, ó Glosses Com glitter Adorei Vieram esses dois aqui Que são da linha matte deles Que já são um pouco conhecidos Eu acho Vieram mais glosses Com glitter Olha essa embalagem Olha que É holográfica a embalagem Gente Lindas, lindas, lindas Eu vou tirar esse que eu tô agora E vou aplicar um aqui Pra ver Olha esse que eu tô É muito bonito Tô apegada a ele Tô até com dó de tirar Mas eu vou tirar Pra mostrar esse daqui Gente Eu amei esse batom Achei ele muito Minha cara Ele é um nude Do jeito que eu gosto E ele ainda tem brilho E eu não sou muito fã De batom com brilho Batom Gosto de gloss Com brilho Batom Batom igual esse Eu não sou muito fã Mas esse ficou incrível Olha eu espero que vocês Estejam conseguindo enxergar A beleza desse batom Eu confesso que eu olhei Pra ele assim Eu pensei Ah só mais um batom Com glitter Mas tá lindo E não é aquele batom Que ficou com aquela sensação De ressecado Sabe? Não E eles mandaram também Gente Esse kitzinho aqui Também de batom E olha que cores bonitas Cinco cores Olha só Cinco cores E eles são Me lembram muito Aqueles batons Que logo no começo do canal Eu fiz um vídeo Sobre batons do AliExpress Cara Lembra muito A embalagem Era assim mesmo E ele tá dizendo aqui Que é ultra matte É metallic lip gloss ultra matte Então ele tem brilho Mas ele é ultra matte E esse barulho Foi o meu ombro que instalou E por último Não menos importante Essa necessaire Olhando assim Parece aquelas lancheirinhas De colocar coisa térmica Ih tá até meio descosturadinho Aqui ó Tá meio descosturado Mas tudo bem Não importa A gente usa assim mesmo E olha como é que funciona Você abre aqui E olha isso Tcharam É um círculo E aí ó Você coloca as coisas Aqui dentro no meio Vou colocar umas coisas aqui Pra mostrar pra onde Vou colocar esses batons Coloquei aqui uns batons Deixa eu tentar mostrar pra vocês Sem deixar cair Tá vendo Tá aqui no meio Aí tem duas cordinhas aqui Nas pontas Eu puxo essa cordinha Ó E ela vai virando Uma necessaire Tipo saquinho Olha Virou tipo um saquinho Aí você vai Fecha aqui com o velcro E olha gente Uma necessaire Fofa Tá tudo aqui dentro E esse foi o vídeo Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar um joinha Pra me ajudar De se inscrever no meu canal E de compartilhar esse vídeo Com as suas amigas Um super super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau